Quarta sessão legislativa, ordinária da 19ª legislatura. Está conduzindo os trabalhos a presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Paula Siqueira. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a subscreve. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. O ofício do senhor José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 9.827, de 2021, em 4 de agosto de 2022. O ofício do senhor Sérgio Melo Lobo de Faria, do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.114, de 2021, em 12 de maio de 2022. O ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 10.547, de 2022, em 14 de abril de 2022. Requerimento 10.548, de 2022, em 28 de abril de 2022. E requerimento 10.730, de 2022, em 9 de junho de 2022. Ofícios da senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 10.548, de 2022, em 9 de abril de 2022. E requerimento 10.549, de 2022, em 14 de abril de 2022. Ofício do senhor Rogério Grego, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 10.548, de 2022. Ofício do senhor Igo Mascarenhas Eto, da Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 11.246, de 2022, em 4 de agosto de 2022. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater, por ocasião do Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto, a valorização e a importância do papel desses profissionais para a promoção da saúde e da educação alimentar e nutricional da população, bem como para combater a insegurança alimentar no Estado de Minas Gerais. Aproveito a oportunidade aqui para registrar que a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia. Quem quiser compartilhar o link, aí a Tamara pode compartilhar com vocês e avisar para os demais nutricionistas, para acompanharem aqui em Minas Gerais e no Brasil. Eu registro aqui a presença da Érica Simone Coelho Carvalho, presidenta do Conselho Regional de Nutricionista, aqui de Minas Gerais, na nona região. Já está aqui conosco, tomando assento à mesa. Muito obrigada, Érica, pela presença, por trazer esse tema para ser debatido aqui na Assembleia, tema extremamente importante e fundamental. Diria até que é essencial para que a gente possa seguir a nossa construção em busca de uma sociedade que seja, de fato, justa, igualitária para todos e para todas. Vou convidar a tomar assento aqui conosco à mesa também o senhor presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, senhor Hélido Bonono. Seja bem-vindo, Hélido. Vamos bater palmas para a Érica e para o Hélido, não é, gente? Obrigada. Convidar também a senhora Emanuele Cardoso Zibral Santos, ela que é membro do Conselho Regional de Nutricionista da nona região. Uma correção, ela é diretora secretária do Conselho Regional. Convidar também Maria Amélia de Almeida Macedo, ela que é presidenta da Associação Mineira de Nutrição, ASMIN. Registramos aqui também a presença de outros demais representantes do Conselho de Nutrição, de Minas Gerais, e nutricionistas que nos acompanham aqui. mais alguém que queira registrar a presença, se estiverem representando alguma instituição, é só repassar para a Tâmara, que está ali no cantinho, que a gente registra aqui. Antes de iniciarmos aqui propriamente a audiência, escuta aqui dos nossos convidados, das nossas convidadas, eu, na condição de autora do requerimento que propus a esta audiência, vou trazer algumas palavras, algumas ponderações que eu fiquei refletindo quando a gente foi contactado pelo Guilherme, para pensar nessa audiência, para discutirmos um assunto que é tão importante e tão caro para mim, que é a questão da segurança alimentar. Então, eu trouxe algumas palavras, eu queria compartilhar, antes da gente iniciar, com propriedade, com as especialistas aqui em nutrição, o nosso assunto. Desejo para todos e todas aqui boas-vindas. Vocês são muito bem-vindos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa que é a casa conhecida como a Casa do Povo, e que tem que ser, porque esse é o espaço da discussão, do debate, da proposição das políticas públicas que vão impactar a vida das mineiras e dos mineiros. Aqui é um espaço de debate, mas também é um espaço de fiscalização e um espaço de construção. E a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa de Minas, abre espaço para todas as categorias, para todas as profissionais, para todos os profissionais debaterem as questões que impactam de forte maneira, especialmente sobre a vida das mulheres. porque nós vamos falar ao longo do nosso debate aqui de uma categoria que é uma categoria majoritariamente composta por mulheres e de uma questão que é a questão da segurança alimentar, que, ao fim e ao cabo, recai mais responsabilidade e aumenta o sofrimento das mães que são mulheres. Esse assunto é um assunto muito caro para mim, pessoalmente, que sou assistente social, mas também para a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, porque o nosso trabalho aqui é promover, é fortalecer e é trabalhar na perspectiva da igualdade para as mulheres. Em uma audiência que está proposta para discutir alguns assuntos, é impossível não lembrar que, recentemente, o Brasil descobriu um dado que é indigesto e que causou e causa muito mal-estar em toda a nossa sociedade. São 33 milhões de brasileiros que passam fome em nosso país. 125 milhões não têm comida garantida todos os dias, nem em quantidade e nem em qualidade. O país voltou ao patamar de 30 anos atrás. 58,7% do país está em insegurança alimentar. Isso significa que, de cada 10 famílias, 6 enfrentam dificuldades para comer. São dados assustadores, inquietantes, que reúnem pesquisadores e a rede de pensão que trouxe esses dados, reúnem pesquisadores de universidades e instituições de todo o país. Nós não estamos falando de algo que é achismo, de algo que está no imaginário da população brasileira, como, infelizmente, eu assisti ontem no debate dos que estão pleiteando espaço da presidência do Brasil. Ontem foi dito pelo presidente da República que a fome depende do ponto de vista. E, para mim, não depende do ponto de vista. Além de acreditar na ciência, na tecnologia, nos pesquisadores, nos especialistas que acompanham, que fazem as análises, eu visito as comunidades aqui da periferia de Belo Horizonte, as comunidades do interior, as zonas rurais do interior de Minas Gerais. E, muito recentemente, eu tive em uma casa de uma família no município aqui pertinho de João Molevade que a família não tinha nada para comer na próxima refeição, que era a janta. Uma família com três mulheres e seis crianças. Então, eu não estou falando aqui, não me preocupo, Érica, com algum caso que está sendo contado. É com o que vejo também na realidade das famílias brasileiras. Então, diante desse quadro de tantas vulnerabilidades, do empobrecimento da nossa população e, ao mesmo tempo, do crescimento da inflação e do aumento dos preços, nós sabemos, mais do que nunca, o papel e os conhecimentos e como os conhecimentos dos nutricionistas e das nutricionistas, como são fundamentais para buscarmos estratégias e gerarmos soluções. Lembro que, na pandemia, por exemplo, muitas crianças foram as mais expostas à questão da insegurança alimentar. muitas meninas e meninas fazem as suas melhores refeições, talvez as únicas refeições na escola, que, inclusive, ficou fechada durante quase dois anos. E foi por isso que, imediatamente, após ter decretado o estado de emergência, de calamidade, e ter sido orientado o fechamento das escolas, que eu propus aqui também na Assembleia de Minas que o Estado garantisse a alimentação para as famílias da rede estadual, porque a realidade dos alunos é essa, fazem a única e as melhores alimentações na escola. No próximo dia 31, dia nutricionista, nós vamos celebrar mais um ano de celebração dessa categoria. Fica aqui registrado o meu compromisso, a minha disponibilidade com vocês, que podem contar conosco para esse e para outros debates que a gente deve fazer pela frente. eu penso que na perspectiva do desenvolvimento da mulher, pensar na saúde tem que ser pensar a saúde de forma integral e a nutrição faz parte do pensamento da saúde, especialmente a saúde da mulher. Eu quero desejar que tenhamos aqui um ótimo debate. A presença de profissionais qualificados representando não só o Estado de Minas Gerais como o Brasil é muito importante para inclusive indicarmos perspectivas efetivas no orçamento, prevendo as políticas públicas de nutrição. Eu quero lembrar que essa audiência foi provocada por uma iniciativa do Conselho de Nutricionista. Recebemos um ofício solicitando a regulamentação da lei número 15.072, de 5 de abril de 2024, dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino, a que tratamos em uma audiência pública polêmica, que eu não estava, e que a lei está em vigor, ainda mais um decreto que regulamenta que está em vigor também. Foi formado um grupo de estudo e não sabemos o que houve nesse grupo de estudos. Infelizmente, temos iniciativas que partem do Estado, do governo brasileiro, que propõem discussões e que não inserem a categoria dentro dos contextos, o que gera, na verdade, uma distorção, um prejuízo e um desperdício de recurso financeiro. Então, eu sou a favor de qualquer debate que envolva as categorias e os profissionais, que vocês tenham assento, assim como deve ser uma boa construção de políticas públicas. Infelizmente, temos aqui no Estado iniciativas que não convidam os conselhos para participar. Eu acho que isso é um um retrocesso que a gente vive. Queria destacar aqui que nós participamos e coordenamos a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uma das pautas prioritárias de debate, queria até saudar aqui a Desirê, que é a componente da nossa Frente Parlamentar e que traz a bandeira da questão da segurança alimentar e nutricional para as crianças. Essa é uma pauta importante para a gente também na Frente em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fizemos, inclusive, uma audiência pública para discutir alimentação saudável nas escolas, foi numa outra gestão do Conselho de Nutrição. Eu também estou coordenando a Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos Profissionais aqui na Assembleia Legislativa. Realizamos vários encontros aqui na casa, defendendo, protegendo os conselhos profissionais, protegendo as nossas profissões, cada um de nós. Eu também faço parte do meu conselho, Conselho de Serviço Social. E nós enfrentamos, ao longo dessa legislatura, várias ameaças aos conselhos profissionais. Constituímos aqui no Estado um grupo denominado COPE, que é um grupo organizado dos conselhos profissionais. Trabalhamos incessantemente pela derrubada da PEC 108 em Brasília, que era uma PEC que previa uma fragmentação do trabalho dos conselhos profissionais, flexibilizando o poder de fiscalização dos conselhos, o que eu considero um grande retrocesso, um grande prejuízo e um grande problema, uma ameaça verdadeira ao Brasil, à população, inclusive à nossa soberania. Porque, se não tiver fiscalização, isso significa que qualquer profissional formado em qualquer canto do universo pode adentrar no nosso país e fazer daqui o que quiser. E isso é um problema sério. Mas brigamos, lutamos, tive a oportunidade de encontrar com a Érica em Brasília, não é, Érica? Numa reunião dos conselhos em âmbito nacional, e lá discutimos também a necessidade e a importância do fortalecimento de todos os conselhos profissionais para enfrentar esse desmonte que o governo federal tenta fazer, iniciando pelos conselhos profissionais. Essas palavras são apenas para aquecer o nosso debate. Muito, espero, será dito por aqui, por vocês, pelas representações de vocês, e eu gostaria que pudéssemos, ao final dessa nossa reunião, indicar também ao Estado de Minas Gerais providências que vocês considerem importantes, essenciais e fundamentais para garantirmos a segurança alimentar, o respeito aos profissionais e aos profissionais nutricionistas aqui em Minas Gerais e no Brasil. Boa reunião para todos nós. Eu vou passar a palavra agora para a Érica, Érica Simone Coelho Carvalho, que é presidente do Conselho Regional de Nutrição. Bom dia a todas e todos aqui presentes e àqueles que estão nos assistindo. Agradeço imensamente à deputada Ana Paula por nos receber nessa audiência pública um momento tão importante para nós, nutricionistas, em comemoração ao nosso dia e num momento político tão frágil quando se trata de nutrição e alimentação na sociedade. Não poderia ser uma melhor pessoa para nos receber por todo esse envolvimento, com o Conselho, com a importância do Conselho para a sociedade por essa questão de proteção que a gente tem que ter aí uns com os outros. Nesse primeiro momento, seguindo a programação que a gente havia proposto, eu vou passar aqui a palavra para a nossa diretora secretária, a Emanuele Zibral. desculpem a mobilização aqui limitada, porque tem uma fratura na perna aqui no meio do caminho, então eu não consigo ficar de frente para a doutora aqui, Emanuele, mas eu passo a palavra para a Emanuele, para ela poder apresentar para a gente o conselho e falar um pouco sobre a parte de alimentação escolar. Bom dia a todos e todas. A gente está aqui só, não é? Tem que ser sempre com emoção, gente. Mas estou muito feliz, obrigada, Erika, obrigada, Ana Paula. Hoje a gente está presente nesse espaço, eu acredito, no nosso quase último ano de gestão, é muito importante poder compor essa mesa e ter tido a abertura para participar, iniciando aí a semana de comemoração ao Dia da Nutricionista e ao Dia do Nutricionista. E acredito que, a partir das nossas discussões e do nosso diálogo, a gente vai realmente conseguir ter avanços e entendendo que, enquanto colegas de profissão, a gente precisa de unir esforços para que a garantia do direito à alimentação adequada e a nutrição saudável, ela permeia e só junto a gente consiga fazer de maneira coletiva que esse direito seja realmente obtido por todos e todas no nosso país. nesse ano aqui as nossas apresentações, eu peço ultrapassar, é importante a gente saber, hoje a gente tem colegas que quase, daqui a pouco, serão também profissionais formados, a importância de dizer o que é o conselho. Os conselhos profissionais, eles são autarquias, sem fins lucrativos, de interesse público, com poder delegado pela União para normatizar, orientar, disciplinar e, obviamente, fiscalizar, como disse nossa deputada, que se não fosse assim, a gente estaria aí com mais indícios de manter uma insegurança alimentar no nosso país. Pode passar. Dessa forma, o Conselho Regional de Nutricionistas da Nuna Região, ele é uma entidade que vai orientar, fiscalizar e normatizar e também disciplinar os profissionais nutricionistas e as profissionais nutricionistas e também os técnicos e as técnicas em nutrição e dietética, de acordo com a nossa Lei 6.583 de 1978. Então, a missão do Conselho e também de todo o sistema do Conselho Federal de Nutricionistas e os Conselhos Regionais de Nutricionistas é realmente contribuir para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada, fiscalizando, orientando, normatizando e disciplinando o exercício profissional da nutricionista e do nutricionista e também dos técnicos e técnicas em nutrição e dietética para uma prática pautada na ética e comprometida com a segurança alimentar e nutricional em benefício de toda a sociedade. Então, fazemos por eles e para eles. O nutricionista e a nutricionista se caracterizam, então, como pessoas graduadas em nutrição que estão inscritas no Conselho Regional de Nutricionistas de sua jurisdição e são considerados profissionais de saúde de acordo com a lei 8.224, perdão, 8.234 de 91. Então, o número de profissionais que hoje temos ativo no nosso Conselho são de 17.127 nutricionistas e nutricionistas sendo mais de 90% mulheres. E isso diz de muita coisa. Peço licença aos meus colegas e também ao nosso presidente do Conselho Federal, mas, realmente, nós, mulheres, somos a maioria. Totalizando, junto com nossos colegas técnicas em nutrição e dietética, 1.315 profissionais inscritas, totalizando, assim, 18.442 profissionais. E nós temos aí uma vasta área de atuação e todas as áreas de atuação dizem muito respeito ao fato da garantia do direito à alimentação e também à segurança alimentar e nutricional. Tendo aí a nutrição em alimentação coletiva, que é o espaço onde mais garante emprego para os profissionais e as profissionais. Nutrição clínica, nutrição em esporte, exercício físico, saúde coletiva, cadeia de produção, que é a nossa indústria, e a área de ensino, docência e pesquisa e extensão. Temos aí colegas, professores, professoras, e que bom tê-las aqui conosco. O nosso plenário é formado hoje pela diretoria composta por Érica, enquanto presidenta, Angelina, enquanto vice-presidenta, eu, enquanto diretora secretária, e a Daniela, nutricionista, enquanto diretora tesoureira, e todos os nossos colegas profissionais, nutricionistas, nutricionistas, que compõem o quadro efetivo e suplente de conselheiros e conselheiras. E nós temos atendimentos nas nossas delegacias, também, para poder atender as grandes regiões de Minas Gerais, um estado muito grande, em Patinga, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Divinópolis, Uberlândia, e a nossa sede em Belo Horizonte. Esses são os canais de contato do CRN9, e digo aqui a vocês que nós não podemos deixar de manter essa porta aberta para vocês, para esse diálogo ser contínuo. Então, é importante que vocês fiquem atentos às nossas redes sociais e também ao site, para sempre estarem participando desses espaços e que as construções realmente sejam feitas de forma coletiva. Muito obrigada. Então, esse é o nosso Conselho Regional de Nutricionistas da Nona Região. E eu vou falar agora sobre um projeto que foi realizado ano passado. A gente fez uma apresentação esse ano com os resultados que a gente teve. E é muito importante que a gente saiba, hoje, em relação à alimentação escolar, que, como a nossa deputada disse, a maioria dos alunos e das alunas frequenta as escolas muitas vezes para poder se alimentar. E isso diz de muito. E isso diz também do nosso trabalho enquanto profissional da área, enquanto pessoas que temos que estar presentes nas instituições de ensino para realmente fazer valer a segurança alimentar, uma vez que essas pessoas, em seus contextos de vida, muitas vezes se encontram em situação de insegurança alimentar. Pode passar. Então, o objetivo geral do nosso trabalho, que foi o Comida, Mais Comida de Verdade nas Escolas, ele teve o objetivo de fortalecer a nutrição e a agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, de Minas Gerais. E como objetivo específico... Pode passar. Ele teve como objetivo específico realmente promover as atividades de qualificação e orientação profissional para que as nutricionistas e os técnicos tenham foco, com foco nas diretrizes do PNAE e nas atuais normas sanitárias. Identificar também e valorizar as experiências exitosas do PNAE. Pode passar. Mapear a situação dos municípios do Estado. em relação à existência ou não existência de nutricionista responsável técnico pelo PNAE, porque hoje a gente sabe que a lei diz que é necessária a presença de responsável técnico para que os recursos que venham do FNDE sejam repassados aos municípios para a execução do programa. Também estimular a ampliação e aquisição de alimentos pela agricultura familiar, desenvolver estratégias de comunicação e publicidade para valorizar a atuação do nutricionista e da nutricionista no PNAE. Pode passar. Então, a equipe do projeto, esse projeto, ele foi coordenado pelo, até então, ele era até diretor, é secretário do CRN9, hoje conselheiro também nosso, o Milton Ribeiro, ele quem coordenou o projeto. Tivemos aí também a Anabelle, Angela, Ana Luíza e Ellen, à frente de toda a equipe do projeto e o GT que foi realizado para a elaboração e execução do projeto. Pode passar. E a gente teve colaboradores também, Carolina, Silvia e Luísa Priori, também nossa conselheira, Vanessa Alves, Nayane, Renata e Luiz Felipe. Pode passar. e os estagiários e as estagiárias que foram escolhidas por processo seletivo para compor o projeto e ajudar na coleta de dados e também na manipulação e verificação dessas análises de dados, que foi a Fabiana, o Aile e a Amanda. Então, gente, como resultado, a gente, e aí, assim, a gente ficou muito feliz em poder executar esse trabalho, mas também os resultados nos dizem muito e ainda nos mostram o quanto a gente precisa de avançar. São 8.381 unidades escolares que a gente tem no município e 3.570 no estado, totalizando 11.951 escolas em Minas Gerais no ano de 2020. Pode passar. e o número de estudantes no estado de 1.779.794 e nos municípios de 1.731.932. Pode passar. E a nossa resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, número 465 de 2010, que estabelece os parâmetros mínimos de profissionais por número de alunos, diz que até 500 alunos a gente tem que ter um responsável técnico, uma responsável técnica, nutricionista, com a carga horária de 30 horas. E, acima de 501, a gente tem que ter um nutricionista e um quadro técnico, com 30 horas também. E assim, sucessivamente, considerando que, acima de 5 mil alunos, a gente precisa de um RT, três quadros técnicos, mais um quadro técnico por fração de 2.500. Gente, esses são números de parâmetros que dizem sobre a qualidade do programa, da assistência nutricional desses escolares. Então, seriam parâmetros mínimos a serem seguidos pelos municípios e pelas escolas dos estados. Pode passar. Essa comparação só diz sobre a rede. Pode passar, por favor. E aí, a gente diz sobre a carga horária. Pela análise da carga horária, isso dentro dos municípios, a gente tem um valor máximo de 44 horas sendo cumpridas e um valor mínimo de 4 horas, considerando que a carga horária mínima exigida são de 30. Pode passar. No estado, aqui faz uma análise da carga horária, sendo que a maioria exerce mais de 40 horas semanais, mas a gente tem aí um percentual que faz menos de 30 horas semanais, que seria o que a legislação pede. Pode passar. Aqui são os municípios que atendem à resolução em relação à carga horária. A gente tem um percentual de 159 municípios, 27,9%. É um número que a gente tem que considerar como baixo. Pode passar. Esses são os números de nutricionistas por mesorregiões, considerando que a gente tem a metropolitana de Belo Horizonte com um número maior. Pode passar. Aqui também o percentual de municípios que atendem à resolução quanto ao número de nutricionistas pelas mesorregiões. A gente tem aí também dizendo da metropolitana de Belo Horizonte também como um percentual que precisa de melhoria. Pode passar. o percentual de nutricionistas em atribuição técnica também pelas delegacias. São dados de acordo com as delegacias do CRN9. Pode passar. Também municípios que atendem à resolução quanto ao número de nutricionistas por delegacia. E a gente tem aí um número menor de atendimento, de 14%. Pode passar. os cadastros de nutricionistas do PNAE estadual. E aí a gente tem 30 nutricionistas cadastrados pelo CRN9 atuando no PNAE do Estado, sendo que a gente tem uma escola com responsável técnico e o restante com 29 quadro técnico. E só uma. E aí totalizando aí 3,3% só com responsabilidade técnica. Se é na carga horária de trabalho de 40 horas semanais. Pode passar. A caracterização dos cadastros de nutricionistas do PNAE pelo FNDE do Estado são 15 cadastros, ou seja, aqui no CRN9 a gente tem uma divergência de dados do FNDE em relação ao dado do Conselho, mas a gente só tem 30 nutricionistas no Conselho cadastradas no Estado quanto responsável técnico e 15 no FNDE. Isso são dados do Estado. Pode passar. Aqui também a gente tem as superintendências e aqui a gente vê o número de alunos que tem na escola, lembrando daquela carga horária mínima da resolução 465, que a gente vê que os municípios apresentam apenas quadro técnico, como a gente viu, 29, e o número de alunos, eles vão para além de 5 mil estudantes, como a gente viu, que teria que ter ali pelo menos três RTs, e a gente chega a ter só um quadro técnico nesses locais. Pode passar. Aqui é uma página, na verdade, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do FNDE, onde deve ser feito realmente o cadastro de nutricionistas. Realmente, para esses dados serem efetivos, e a gente também poder mapear e verificar e pedir e realmente fazer com que a gente tenha os responsáveis técnicos nesses locais. Pode passar. Esse foi um dos produtos que a gente teve do projeto, uma atividade, um Atlas, que foi atividade de pesquisa feita pelos todos os participantes do projeto. Foi um e-book com os resultados dessas análises e que pode ser acessado no site do CRN9. Pode e deve. São dados bem importantes. Pode passar. E a conclusão que a gente tem da nossa pesquisa é que, de acordo com o FNDE, 95,7% dos municípios mineiros atendem à obrigatoriedade de ter nutricionista no PNAE. Entretanto, a grande maioria destes, eles não possuem o quadro mínimo estipulado em legislação. As regiões do Jequitinhonha, Noroeste e Norte são as que menos cumprem os parâmetros mínimos de referência da resolução em relação à referência do Estado. Pode passar. O restante do Estado. A maioria dos nutricionistas atendem a carga horária mínima de 30 horas e a gente diz a maioria, isso em percentual de 64,5%. Com relação ao PNAE estadual, o mínimo de nutricionistas ainda está muito aquém do que é esperado pela resolução. o cadastro de nutricionistas também do CRN9 não corresponde aos dados do FNDE, como a gente viu, e isso diz da gente também de manter o nosso cadastro atualizado, então a gente precisa de manter esse cadastro atualizado tanto no FNDE quanto no CRN9, e isso para todas as áreas de atuação, não somente na alimentação escolar. Pode passar. E como a gente foi dito, as ações realizadas pela equipe de fiscalização frente ao descumprimento da lei que exige a presença de nutricionista nas escolas, foi feito a partir desse mapeamento do projeto, a equipe de fiscalização do conselho enviou comunicados fiscais para todas as instituições que não estavam em acordo com a legislação, pode passar, e aí com isso a gente teve 184 comunicados fiscais enviados, nove autos de infração também enviados e feitos ações de orientação remota. Então a gente conseguiu, desculpa, não estou conseguindo. O sem RT formalizado foi 35,4% e com RT formalizado 64,5%. Pode passar. E aí a ampliação que a gente teve com a formalização após a realização do projeto foi a contratação e formalização de 109 nutricionistas RT no PNAE. Isso após a realização do projeto Mais Comida de Verdade nas escolas e com a ação da equipe de fiscalização do conselho, de forma que a gente aumentou para 85 municípios com nutricionista formalizado e o número de municípios que não tiveram a formalização permanecem em 24. E isso, as ações são contínuas e a gente permanece buscando a formalização desses municípios. Pode passar. Pode passar. E aí, por fim, e bem importante, a nossa deputada Ana Paula já disse sobre, mas em relação à regulamentação da Lei 15.072, que foi, que dispõe sobre a promoção de educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino. E aí, uma legislação de 2004 que ainda não teve a regulamentação em Minas Gerais. Então, se ela fosse regulamentada, na verdade, a legislação seria regulamentada em 2019 por meio do Decreto 47.557, mas o Executivo suspendeu sua publicação e o texto, então, orientaria o desenvolvimento de programa de educação alimentar e nutricional nas escolas de ensino básico das redes públicas e privadas do Estado, assim como a gente tem no município. E a iniciativa ia passar das cantinas escolares os alimentos processados, os salgadinhos, os biscoitos, enfim, refrigerantes, balas, de forma que a gente sabe que o consumo desses ultraprocessados estão diretamente associados às doenças crônicas. E, se a gente não começar a ir na base com os nossos alunos, as nossas crianças, a gente sabe que a expectativa é que a nossa população realmente tenha um crescimento muito grande na questão da sua insegurança mesmo em relação ao desenvolvimento dessas doenças. Pode passar, mas acho que a gente finaliza aqui. Eu agradeço vocês e vamos continuar nossas discussões de forma a fazer valer que essa regulamentação seja, então, aprovada aqui pelo nosso legislativo. Muito obrigada. Agradecemos, Emanuele, pela apresentação desse trabalho tão bonito, robusto, com resultados, com indicativos aqui que chamam a atenção. Fui tomando nota de alguns dados aqui e chama muito a atenção o baixo número de profissionais, especialmente da educação, para garantir o cumprimento da resolução que determina a supervisão e o acompanhamento do nutricionista. E agora, no finalzinho, você falava sobre a questão das cantinas, dos doces. Eu tenho três crianças pequenas, viu, gente? Meus meninos têm seis, quatro e três anos. Uma loucura esse negócio de doces. Misericórdia. E aí, como que isso compromete também a saúde da população, aumentando os níveis de obesidade na infância e de diabetes? Também na infância. é uma coisa que é realmente muito necessária de ser cuidado. E eu quero registrar aqui também, com todos e todas, que, ao longo da fala da Emanuele, ela percorreu várias políticas, inclusive a política de educação e a política de saúde. E eu quero registrar que ambos os secretários, tanto o secretário estadual de saúde como o secretário estadual de educação foram convidados a estarem aqui, não estão e sequer enviaram representantes ou justificativa para a ausência. O que deixa muito evidente como o Estado lida com a responsabilidade com essas temáticas tão importantes para todos nós. Está bom? Esse registro eu acho que é extremamente importante e parabéns pelas ações que foram feitas nesse trabalho. Eu devolvo agora para a Erika. Então, vou devolver agora a palavra para a Erika. Erika, para as suas conclusões nesse pronunciamento. Agradeço imensamente a Emanuele por esse esclarecimento e por esse projeto que é um projeto muito importante para a atual gestão do CRN9. É um projeto robusto, como foi dito, feito em parceria com várias universidades federais. Então, só tenho a agradecer a todas e todos os envolvidos. E aí, nesse momento, cabe a mim mudar um pouco de assunto e falar um pouco sobre a saúde e a assistência nutricional. Então, nesse âmbito, eu vou falar com muita propriedade, porque é a área que eu atuo há mais de 20 anos, que é justamente dentro da área de nutrição clínica. Então, é um prazer poder compartilhar com vocês um assunto tão importante que é sobre a presença de profissionais nutricionistas dentro dos hospitais e a questão da desnutrição, que ainda é negligenciada. Então, a gente tem aí, de novo, o conceito de insegurança alimentar dentro de instituições. Então, vou falar sobre assistência nutricional na saúde. eu preciso sinalizar para quem? Sim. Trago aqui a definição da Organização Mundial da Saúde justamente para explicar que, na hora que eu vou falar agora de saúde, eu vou falar muito mais do conceito da falta de saúde dentro de hospitais do que, necessariamente, desse momento de conceito amplo. E isso por quê? dentro das atividades privativas de nutricionistas, nós temos aí a assistência dietoterápica hospitalar como uma atividade nossa. Então, ela tem que ser muito bem desempenhada. Pensando nisso, o Conselho Federal de Nutricionistas, ele vem publicando várias resoluções, e esse slide era para estar em movimento e não está, mas aí eu trouxe algumas resoluções que elas justamente nos respaldam nas nossas atividades. Então, nós temos resoluções aí que tratam sobre a permissão e a obrigação do nutricionista na exigência de, na solicitação de exames laboratoriais, justamente para a gente poder fazer aí um diagnóstico e um acompanhamento adequado. Nós temos também resoluções aí que tratam sobre a forma como a gente deve conduzir a prescrição dietética, que é uma atribuição privativa e do nutricionista dentro desses âmbitos hospitalares. Temos também resoluções que tratam, como a Emanuele também já nos colocou, a resolução 600, que vai trazer sobre as nossas áreas de atuação, parâmetros numéricos, para que a gente possa realmente executar uma atividade adequada para a sociedade a qual a gente se permite exercer a profissão. E uma última resolução aí, que é a que vocês agora têm visibilidade para ela, que é a resolução que trata sobre reconhecimento de especialidades em nutrição publicada em 2021. Então, dentro da área de nutrição clínica, nós temos várias especialidades, isso demonstrando cada vez mais a importância do profissional, da profissional nutricionista nesses ambientes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela já vem há algum tempo publicando resoluções também que envolvem equipe multidisciplinar de terapia nutricional, a última foi revisada e publicada novamente agora em 2021, substituindo a 2000 de... Esqueci o ano, enfim. Mas a equipe multiprofissional de terapia nutricional, ela tem que ser... Ela tem que estar presente em todos os hospitais e ela tem que ter como equipe mínima médicas, enfermeiras, farmacêuticas e nutricionistas. E isso para criar mecanismos para desenvolvimento das etapas de triagem e vigilância nutricional dentro desse ambiente hospitalar. Então, com isso, eu vou trazer para vocês o projeto nosso da fiscalização, aprimoramento da atuação em nutrição clínica em hospitais. É um projeto que a nossa fiscalização a todo ano desenvolve. Então, eu agradeço imensamente a fiscalização do CRN9 por todo o trabalho que vem desenvolvendo para fortalecer a presença de nutricionistas em vários ambientes. Então, o objetivo geral foi exatamente orientar profissionais nutricionistas que atuam em hospitais na jurisdição do CRN9 durante a pandemia de COVID, que foi no ano de 2021 que foi realizado. Os objetivos específicos, conhecer o perfil de atendimento de nutricionistas em hospitais de Minas Gerais, avaliar a execução das atividades previstas no roteiro da ação orientadora remota em nutrição clínica para hospitais, estabelecido pelo Conselho Federal de Nutricionistas. Trago aí em negrito um dos objetivos específicos que é contribuir para a melhoria da qualidade da assistência nutricional prestada às pessoas assistidas por nutricionistas, porque a hora que a gente vem para uma audiência pública dentro da Assembleia, nós estamos em busca exatamente disso, dessa melhoria da assistência e promover a atuação ética e responsável de profissionais. Os roteiros da ação orientadora remota, eles foram aplicados pelas fiscais do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª região em reuniões por videoconferência realizadas nos meses de março a junho de 2021. Foram 151 roteiros aplicados em vários municípios de Minas Gerais. E aí eu trago aqui não todos os dados, mas apenas uma parte dos dados desse projeto. Então, quais as características dos hospitais? Nós tivemos aí 46% dos hospitais como de média e alta complexidade. Quando, com relação a quadro técnico suficiente, nós temos aí 51,66% dos nossos hospitais com quadro técnico insuficiente no número de nutricionistas. E quando se pergunta sobre a presença da equipe multidisciplinar de terapia nutricional, que é uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 45,7% dessas instituições não possuíam equipe multidisciplinar. Com isso, obviamente, a gente teve um comprometimento da triagem de risco nutricional. Então, a triagem de risco nutricional, ela é prevista tanto como uma obrigação da equipe multidisciplinar de terapia nutricional, como também é prevista dentro das atribuições do nutricionista. Então, mesmo na ausência da equipe, a triagem de risco nutricional, ela deve ser realizada para identificar aquelas pessoas que, ao internar, que elas tenham a desnutrição já presente ou um risco de desnutria eminente. E aí, ao se perguntar às nutricionistas, o que nós tivemos foi que 16% das nutricionistas responderam que às vezes realizam a triagem nutricional e 30,67% nunca realizam. Então, a gente pode considerar aí que praticamente 50% dos hospitais não vem realizando a triagem de risco nutricional conforme deveriam. Motivo para a não realização, houve uma desconfiguração aqui, mas 52% das justificativas e aí 35% relataram que não cumpriam as atividades obrigatórias como a triagem nutricional, por exemplo, por falta de quadro técnico adequado e 8,7%, não, um pouco mais, e, totalizando, 52% era por falta ou de quadro técnico adequado ou de carga horária adequada. Então, por isso é importante a gente trazer esse tema para debate aqui na Assembleia, porque isso tem a ver com a administração de hospitais. Lógico que nem todos os hospitais são administrados pelo Estado, mas o Estado tem o papel de fiscalizar isso e me parece que não está sendo adequado. Um dos encaminhamentos desse projeto foi o envio de ofícios para esses hospitais, então o CRN9 já vem recebendo alguns retornos a respeito do assunto e fazendo algumas reuniões de orientação com algumas administrações hospitalares. E isso tudo está totalmente alinhado com a política nacional de fiscalização, que é o nosso papel de orientar para melhoria contínua, buscando de forma permanente a qualidade dos serviços. Então, só para vocês entenderem que quando a gente fala de desnutrição, de identificação de risco nutricional, o assunto é extremamente importante, essa publicação de 2003 fala sobre o impacto da desnutrição na morbidade, mortalidade, tempo de internação e custos. E eu trouxe ela justamente porque ela fala sobre custos. Então, foi um estudo conduzido pelo FMG com a USP, envolvendo 25 hospitais brasileiros, onde 709 pessoas foram avaliadas nas primeiras 72 horas após a internação por uma ferramenta chamada Avaliação Subjetiva Global. Então, algo também que sempre acontece é o uso de uma ferramenta validada para que a gente possa ter resultados comparativos. A idade média das pessoas envolvidas nesse estudo era de 50 anos, 49,8% do sexo feminino, com uma incidência de complicações em pessoas desnutridas de 27%, mostrando um risco relativo para essas pessoas de 1,6. Imortalidade em pessoas desnutridas foi de 12,4% versus 4,7% nas pessoas bem nutridas, mostrando um risco relativo de 2,63. Então, a desnutrição aumenta o risco para complicações nas pessoas desnutridas e de morte durante a internação. A permanência hospitalar nas bem nutridas foi de 10 dias, enquanto nas desnutridas elas permaneceram em média 16 dias. Então, para quem faz uma conta simples mais tempo internado, maior custo. Então, a desnutrição hospitalar, como em outras publicações, esteve relacionada à morbidade, mortalidade, tempo de permanência hospitalar, mas a parte mais interessante, os custos aumentaram 308,9% quando se compara pessoas desnutridas com as bem nutridas. Então, se pessoas desnutridas têm um impacto no custo dessas instituições, o que está acontecendo é que nós não temos quadro técnico suficiente ou profissionais com atuação com cargo horário suficiente para fazer diagnósticos para garantir que essas pessoas fiquem menos tempo internadas. E por quê? Porque, a partir do momento que identifica desnutrição ou risco nutricional e tem uma intervenção nutricional adequada, essas pessoas vão ter, a partir daí, melhores condições clínicas de poder ter uma alta hospitalar mais precoce, ao invés de ter complicações e risco de mortalidade. Eu trago para vocês dados também de inquéritos brasileiros, então, a desnutrição nos hospitais não é um assunto novo. Em 2001, foi publicado o Ibra Nutri, onde foram avaliadas 4 mil pessoas internadas no país, envolvendo 25 hospitais. Todos esses inquéritos têm hospitais de Minas Gerais. E a desnutrição na internação estava presente em 48,1% da população. O Ibra Nutri, ele trouxe que a desnutrição se correlacionou com o diagnóstico primário na admissão, com a idade acima de 60 anos, com a presença de câncer ou infecção e maior tempo de internação. Considerando os dados do Ibra Nutri, o Instituto Nacional de Câncer, em 2013, publicou o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica, onde foram avaliados 3.425 pessoas com câncer em 25 hospitais e a desnutrição na internação para as pessoas com câncer era de 40,8%. Em 2015, foi publicado o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica do Idoso pelo Instituto Nacional de Câncer... Opa, perdão. Junto com o Ministério da Saúde, foram 3.257 pessoas idosas acima de 60 anos avaliadas em 44 hospitais e a desnutrição na internação era de 33%, enquanto o risco de desnutrição era de 39,8%. Então, quando a gente considera a população idosa, mais de 70% apresentava desnutrição ou risco de desnutrição ao internar. E, em 2021, a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica publicou o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria, onde foram avaliados 723 crianças doenças com câncer internadas em 13 hospitais, onde a desnutrição na internação foi de 36,2%. Então, outra reflexão que eu trago para vocês é se as pessoas que deveriam, que têm doenças crônicas e estão em tratamento contínuo, elas estão internando com desnutrição, será que elas têm tido também uma assistência nutricional adequada antes dessas internações? Ainda não temos esses dados. Então, quando a gente fala de desnutrição e câncer, a desnutrição vai comprometer de uma forma geral as pessoas com relação à perda muscular, maiores complicações e riscos de infecções, maior permanência hospitalar, um aumento da mortalidade, trago aí de cor diferente a redução da independência e da qualidade de vida, porque é muito além, às vezes, a pessoa sobreviveu àquilo, mas ela vai ter aí uma dependência, uma limitação para as atividades da vida diária que compromete demais o ser da pessoa e, no caso do câncer, especificamente, é um tratamento de alto custo e, na hora que a desnutrição está presente, há um comprometimento do tratamento porque tem um aumento da toxicidade da quimioterapia e uma redução da tolerância a essas terapias anti-câncer. Lembrando que a situação tende a piorar, porque esses dados todos foram avaliados e apresentados antes da pandemia e antes da situação atual em que nos encontramos. Então, o relatório da ONU nesse ano pandêmico é marcado pelo aumento da fome em todo o mundo e, como a deputada já falou, no Brasil, infelizmente, não vem sendo diferente. Então, essas desigualdades sociodemográficas na qualidade da alimentação no Brasil têm que ser consideradas, principalmente em Minas Gerais, que têm uma dimensão muito grande, então, também temos que considerar as particularidades dos municípios. E, para finalizar a minha fala, aproveitando hoje, que é o dia 29 de agosto e dentro de uma comissão de mulheres, eu não poderia deixar de falar do Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, cujo grande propósito desta data é refletir sobre a exclusão e invisibilidade lésbica, além de influenciar governantes de vários cargos a pensarem em políticas públicas que auxiliem na inclusão dessas mulheres. E, lógico, que eu vou falar de assistência nutricional de novo, que é para isso que eu estou aqui. Então, eu trago para vocês essa publicação de 2018, envolvendo mulheres de 24 a 44 anos. O estudo foi conduzido nos Estados Unidos de 1989 a 2013, onde foram avaliadas e acompanhadas 92.983 mulheres heterossexuais e 1.267 lésbicas e bissexuais. E esse estudo concluiu que os resultados indicavam que as mulheres lésbicas, elas desenvolviam diabetes tipo 2 em idades mais jovens do que as mulheres heterossexuais. E o mesmo estudo traz a seguinte reflexão para a gente, que vai muito além do peso e do sedentarismo. Essas mulheres, elas eram mais ativas fisicamente, elas tinham uma alimentação mais saudável do que as heterossexuais, porém, a gente tem aí impactos prejudiciais à saúde referentes ao estresse das minorias, que deve ser abordado considerando esse estigma social e o estresse psicossocial do grupo de lésbicas. Então, encerro a minha fala aqui e a gente continua essa audiência pública, onde a gente tem muito a dizer e o tempo é muito pouco. Então, trazemos aqui para vocês os contatos do Conselho e lembrando que a nutrição está presente na nossa vida da hora que a gente chega até o final da nossa vida. Por isso, a importância de falarmos sobre nutrição em um ambiente como esse. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Érica. Também parabenizo aqui pela explanação, pelo conteúdo, pelos dados aqui apresentados e certamente nos chama a atenção aqui para o tanto que a gente ainda precisa e podemos trabalhar para melhorar a questão da nutrição aqui no nosso estado. e durante a sua fala, Érica, eu fiquei lembrando aqui, ainda muito inquietada com o debate de ontem, a gente precisa registrar aqui o quanto nós ainda, mulheres, estamos invisibilizadas, ou o quanto ainda se tenta invisibilizar a participação da mulher na tomada de decisões, na tomada de providências diante, inclusive, das políticas públicas que podem salvar a nossa população. Eu me senti bastante incomodada, indignada ontem com tudo que ocorreu naquela cena, do tanto que nós ainda temos que lutar para garantir a nossa voz, para garantir os nossos direitos, como que precisamos lutar contra o machismo, contra o conservadorismo e contra o desrespeito a cada um de nós. Então, realizarmos essa audiência que hoje ela é, sim, uma busca pela melhoria da questão profissional, das nutricionistas, dos nutricionistas, da questão da segurança alimentar, mas é também um manifesto contra toda e qualquer tentativa de nos calar ou de nos invisibilizar no processo político brasileiro. Eu queria aqui destacar, registrar a presença das professoras da Escola de Nutrição da UFOP, professora Cláudia Amaral, professora Joana Amaral e Érica Cardoso e também os alunos da UFOP que se fazem aqui presentes. Obrigada pela presença. Eu vou passar agora a palavra ao presidente do Conselho Federal de Nutricionista, Élido Bonomo. Seja bem-vindo, Élido. Obrigado. Ana Paula, primeiro agradecer o seu rápido aceite. A Érica falou comigo, nós conversando, que quarta-feira estarei em Brasília, numa audiência também, na Cama Federal, se era possível. Eu falei, Érica está muito em cima do tempo, para poder fazer um requerimento e você foi extremamente acolhedora e ágil para a gente estar aqui neste momento. Eu te agradeço a sua atenção e em seu nome eu cumprimento a mesa, eu cumprimento a todos vocês que estão aqui presentes, quem está acompanhando pela TV Assembleia ou quem for acompanhar logo mais esse assunto de extrema relevância. Eu vou colocar em duas situações. Primeiro, falar de nós nutricionistas e, segundo, falar de nossa potencialidade em relação à sociedade. Mas eu não podia iniciar essa conversa, deputada, com 95% da nossa profissão mulher sem expressar meu profundo repúdio à fala do presidente com a jornalista ontem, à forma com que ele se referiu de forma agressiva e machista por ele não concordar com a pergunta que ela fez. Isso é um ato contínuo que ele repete e as mulheres têm que reagir e também nós, homens, também temos que reagir. Isso é inadmissível na sociedade. O destaque, professor Hélido, professor Hélido, aqui na sua fala, a convocatória para que os homens também reajam a esse tipo de comportamento. Obrigada pela manifestação. da nossa conversa, eu acho que as meninas aqui, menina, maneira de falar, nós somos colegas, representaram profundamente a importância desse profissional ou desta profissional na atenção terciária, na atenção coletiva do programa de alimentação escolar, na atenção clínica. contudo, nós temos regramento que eu acho que é importante que a sociedade compreenda e que a casa aqui compreenda. A profissão, ela é regulamentada, a profissão regulamentada lhe confere determinadas competências e habilidades que são próprias dela, da sua formação, não para garantir nicho de mercado em especial, mas para garantir que a sociedade tenha acesso a uma assistência nutricional e alimentar de um profissional que tenha formação e tenha devido inscrição no conselho regional que orienta a normativa e fiscalia do seu exercício. Uma profissão regulamentada é a garantia da sociedade de ser assistido porque tem as competências conferidas por lei e pela sua formação que lhe dá o projeto pedagógico dos cursos. Obviamente, cabe a nós a parte da nossa competência individual, mas a formativa é isso que dá, é isso que está na Lei 8.234 que estabelece as competências específicas dessa profissão e que estabelece aquilo que também é competência nossa. Eu me refiro a isso para me derivar para duas situações, uma nacional e depois aqui a estadual. No âmbito nacional, nós temos as nossas entidades, tanto do campo sindical quanto do campo associativo e cultural, quanto do executivo de estudantes, porque a todo e qualquer momento há uma tentativa, primeiro, de usurpar nossas habilidades e competências desregulamentando as profissões. E, segundo, a tentativa é desrespeitosa com a sociedade e conosco, que vou me referir a alguns. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, depois de quase cinco anos de luta de vários movimentos, inclusive dos nutricionistas, estabelece na Lei OSO 947, 16 de junho de 2009, regulamentar 16 de julho de 2009, que o responsável técnico por aquele programa, que é o maior programa de acesso ao alimento no país, uma referência para o mundo, que é o Programa de Alimentação Escolar, é o nutricionista, e estão tentando, para atender ao agronegócio brasileiro, impor uma obrigatoriedade de leite fluido, de carne de porco, dentre outras imposições, que ele transcende a competência técnica. O respeito à definição do planejamento do cardápio, da aquisição da agricultura familiar ou de outras empresas licitadas, compete única e exclusivamente ao profissional que identifique as especificidades dos escolares, que nós temos em torno de 40 milhões de escolares no Brasil hoje, e define, em função da realidade local, dos hábitos e costumes regionais, para planejar e definir, dependendo do ciclo de vida que está presente na escola. Jamais podemos admitir uma ingerência que, a priori, por lei, estabelece qual é o produto alimentício que tem que constar do cardápio. E, portanto, o CFN e o Contro de Associação da Universidade estão atentos a isso para respeitar aquilo que é da sua formação e, sobretudo, respeitar a comunidade escolar, respeitar a produção regional e local de alimento. Dentre outros ataques que nós temos que estar atentos, como a rotulagem de alimento, o consumo excessivo de edulcorante, que estão tentando burlar rotulagem de alimento mais recente, quanto a famigerada lei da PEC do mal, que estabelece uma quantidade tremenda de agrotóxicos para o consumo, sem passar pela Anvisa, sem passar por órgãos de controle ambientais. E nós, que lidamos com as pessoas e com a vida das pessoas e com o alimento, nós não podemos dizer que estamos promovendo alimentação saudável quando nós não conhecemos a história da cadeia alimentar, quando nós estamos estimulando o consumo de alimento rico em veneno, que destrói o subsolo, a natureza, os animais, a flora e o ar. Então, essa consciência, os nutricionistas, deputada, têm tido cada vez mais de ser um profissional com competência técnica, competência científica, cultural e política e compromisso com a sociedade, de ofertar uma orientação que, de fato, promova o direito humano à alimentação adequada, porque nós lutamos por isso e consta na Constituição Federal desde 2010, que o direito humano à alimentação, também o direito à alimentação, faz parte dos direitos constituídos na nossa Constituição Federal. E precisamos ser respeitados por essa competência técnica e também pelos compromissos políticos que nós temos com a sociedade. Então, tem um conjunto de projetos no Congresso Nacional, dentre eles, um que a Érica sinaliza aqui, nós temos uma lei que diz, no artigo 4º, inciso 7º, que também podemos fazer a solicitação de exames laboratoriais, é prevista em lei a solicitação de exames laboratoriais e aí estabelece um rol de procedimentos em que não é permitido o paciente em atendido individualmente ou no hospital, onde for, para nós solicitarmos o exame, mesmo sendo previsto em lei, que nós também podemos fazer, não está sendo autorizado. Então, tem algumas empreitadas que são específicas para a nossa profissão, mas tem um tanto de outra que, para a nossa profissão exercer adequadamente, nós temos que fazer essas disputas, que elas estão aí no âmbito da lei e no âmbito das políticas públicas, aí eu transito do nacional para o estadual. Do nacional, dentre elas, o programa de aquisição de alimentos da compra direta e, fundamentalmente, favorecia o acesso ao alimento com mais rapidez e o nutricionista é sempre para um aula. É claro, o pessoal da assistente até que são fundamentais, as EMATES são fundamentais nisso, mas o nutricionista é fundamental que ele possa, junto com os equipamentos públicos de acesso ao alimento, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, o próprio PNAE, cozinhas de universidades, banco de alimentos, feiras populares, são os nutricionistas que dialogam entre quem consome e quem produz. Certamente, o rebaixamento dessas políticas, o asfixiamento dos recursos, não eliminaram as políticas, mas asfixiaram as políticas, cortando os recursos. O recurso para o programa de aquisição de alimentos, ele está lá embaixo. O presidente da República vetou, depois de um movimento grande dentro do Congresso, Nacional, o aumento do percato para o PNAE. Estava aprovado na Lei de Diretriza Orçamentária. Então, quando você asfixia, você tira os recursos, você tira a possibilidade de assistência e você tira também um componente do nosso trabalho no dia a dia a dia, para contribuir tanto com a saúde do indivíduo quanto com a saúde coletiva das pessoas. E em Minas Gerais, trazendo para Minas Gerais, em 2007, nós fizemos nessa casa, eu presidi o Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Nós fizemos aqui o primeiro seminário sobre a gestão e execução do PNAE em Minas Gerais. Nós apresentamos para a Secretaria, para o Governo do Estado, para o Secretário de Estado de Educação, para o presidente da Comissão de Educação, 83 indicações e sugestões para melhorar o programa em Minas Gerais. Uma delas constava de ter pelo menos um nutricionista na equipe das superintendências regionais de ensino, que até hoje ainda continua sendo isso. Nós temos mais em torno de 2 milhões de alunos nas escolas estaduais e nós temos um número de nutricionistas insuficiente para acompanhar. Portanto, nós colocamos em risco a alimentação que chega para o consumo desses jovens e adultos. há necessidade, além de não ter número em Minas Gerais, não tem o cargo de nutricionista na Secretaria de Estado de Saúde e nem na Secretaria de Estado de Educação. São terceirizados, são pessoas que ficam dois anos podendo renovar para mais dois anos e, quando ele fica bom no negócio, que ele aprende a dinâmica, que ele aprende o público, conhece o fazer, não pode repetir para o terceiro contrato e não pode ficar cinco anos. Então, nós precisamos ter carreira para poder contribuir na política e no planejamento. um outro componente, deputada, que é fundamental aqui para essa casa, é o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu não sei se ele está em discussão, ele está em validade ainda, mas, quando ele tiver em validade, ele tem que ser aprovado, ele tem que ser aprovado dentro do orçamento. E é fundamental que, no Plano de Segurança Alimentar, ele não está falando sobre diretrizes, sobre princípios, isso está na política. o plano, ele estabelece que programa, que ação, quem é responsável individualmente, qual secretaria se responsabiliza por isso, a autarquia, qual a metafísica, ou seja, quantas barraginhas nós vamos fazer, quantas cestas básicas nós vamos fazer, quanto kit de irrigação, quantas assessorias, quantos seminários, estabelece a meta financeira, quanto que nós vamos gastar para lá. E, para isso, tem que passar na casa, ele tem que passar na Assembleia para ser aprovado. E é fundamental, se nós estamos falando de fome nesse país, embora eu ouvi mais uma aberração da atual presidente da República, desmerecendo pesquisadores que têm importância internacional, como os três coordenadores que assumiram o segundo Vigissan, professor Renato Maluf, CPDA, professora Rosana Salles e professora Ana Maria Segal Corrêa, de história de pesquisa séria no Brasil e internacionalmente. Ele falar que esses números de 33 milhões de pessoas passando fome, isso não é verdade. Não é verdade porque ele, a família, não passa fome, porque desvia recursos, que faz rachadinha e tem recursos suficientes, mas não vê as pessoas que comem osso. Eu tenho quase 30 anos que eu faço extensão de pesquisa, não vale o jeito que tinha, e eu sei que é um povo bom e que só por falta de política. Mais recente, eu não tenho feito isso, mas meus estudos, do mestrado ao doutorado, a gente transitou por lá. Então, desrespeitar e falar publicamente em cadeia nacional que isso não é bem assim, de pessoas que eu conheço de algumas décadas e que qualquer um de vocês que for procurar o currículo, vai no Cielo, vai no Google, bota o nome dessas pessoas, vão ver a história e a respeitabilidade que eles têm no mundo. O Renato Maluf foi da CSA por muito tempo, foi o nosso segundo presidente do Conselho Nacional. Então, é inadmissível, se quiser planejar, tem que ter três componentes fundamentais, tem que ter gente com responsabilidade e compromisso técnico-político. Nós temos que ter diagnóstico, não se planeja sem diagnóstico, desreconhecer isso aqui é não reconhecer que nós sabemos hoje que quem mais tem sofrido com os custos são os negros, são as periferias, é o Norte e o Nordeste e são os homicílios gerenciados por mulheres, porque elas têm múltiplas funções dentro do lar. Então, nós sabemos a magnitude, sabemos a extensão e sabemos onde estão as pessoas. Então, nós precisamos disso. E o terceiro componente do planejamento é o orçamento. Ninguém, se não tem orçamento, é conversa, é conversa para enganar os outros, tem eleição em que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai botar, não sei, auxílio Brasil para não sei quanto, se não está previsto no orçamento, não foi discutido com a sociedade, inclusive porque o elo de ligação com o problema da fome do país, da segurança soberana e alimentar em âmbito nacional, deputado, era o Conselho Nacional que esse senhor presidente fez a questão de extinguir no primeiro ato do seu governo em 2019. O Conselho Nacional pelo IPEA era o órgão que tinha a melhor radiografia da sociedade. se vocês pensam nas mulheres, tinha a representação das mulheres, as marchas das mulheres, movimento negro, movimento terreiro, movimento avaléreo, movimento de pesquisadores, movimento do campo, pesquisadores da cidade, moradores de rua, catadores, ribeirinhos, representantes de pescadores, estava ali dentro, portanto, era o local em que sabia escutar para poder representar junto à CAIZA Nacional e disputar no orçamento, a deputada sabe como é a disputa de orçamento, porque era na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar que disputava o orçamento. Então, ficou como? Ficou nós aqui ou no município, quem está passando a fome ou quem me preocupa, tentar falar com o ministro da cidadania, aquele sensível que era, aquele senhor Terra do Rio Grande do Sul, que agora não é mais ele. Ou então, tentar falar com o presidente por meio de barganhas políticas, fechando aqui minha conclusão. Então, nós tiramos o espaço legal e legítimo e quebrou a espinha dorsal do sistema de segurança alimentar no Brasil, que é o CISAM. Um dos componentes é o Conceia. E o segundo, outro componente é a conferência. Quem convocava a conferência era o Conceia. Não tem o Conceia, não convoca a conferência. Nós estamos em conferência desde 2015, que foi a última. A conferência faz o diagnóstico, escuta as pessoas, apresenta a proposta para elaborar o plano. Então, olha o que nós temos. Então, esse rebaixamento da política pública, ele interfere fortemente na nossa atuação. Esses equipamentos públicos, nós somos elo fundamental entre quem produz e quem consome. E atingimos fortemente na espinha dorsal também de quem precisa de ter alimento de qualidade, porque, segundo o Pidesc, que é o Pacto Internacional para o Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural, que 152 países são signatários, o Brasil é um deles, diz que a primeira coisa para ter acesso a alimento é produção. Como nós temos mais de 80% das pessoas na rua, a produção é insuficiente. O segundo é renda. Se não é renda, é a sociedade ou a família. Se nenhum dos três igora, é papel do Estado garantir o acesso a alimento de qualidade. Isso é previsão. E, para isso, temos que ter política pública, porque nós somos fundamentais para contribuir para que esse planejamento seja, de fato, é cumprido e realizado com observância científica, técnica, com planejamento. Então, eu queria, fechando, é uma profissão que eu sempre digo, onde tem nutricionista, tem compromisso com o meio ambiente, com a vida, com a saúde, com a soberania e a segurança alimentar. Seja em um consultório individual, seja no equipamento público, seja pesquisando, seja fazendo isso que as meninas mostraram aqui. É com pesquisa científica, com evidência, que se planeja, tendo gente compromissada e botando orçamento para esse planejamento, deputado. Então, aqui eu encerro. Eu estendi mais do que eu devia, normalmente eu sou disciplinado, mas o dia de hoje, ele foi muito importante para nós, e eu peço desculpa, deputada, porque eu fugi da minha disciplina. Obrigado, um forte abraço para vocês, avante nutrição, avante as políticas públicas, que o povo, que possamos superar a fome nesse país o mais breve possível, assim como nós superamos no passado. Obrigado. Muito obrigada, Hélido Bonono, presidente do Conselho Federal de Nutricionistas. Que bom se todos os presidentes fugissem da disciplina para falar de coisa boa, para propor um caminho futuro para nós, reto. Eu queria destacar aqui a fala do Hélido, ele fala da celeridade que nós demos para a realização da aprovação do requerimento, para a realização desta audiência. Isso aconteceu, Hélido, porque a segurança alimentar é uma prioridade para mim. Eu, que venho de uma realidade de periferia, aqui da nossa capital, de Belo Horizonte, que sou assistente social, que tenho crianças em casa, que sou educadora, que ando por Minas Gerais e estou vendo a realidade, ninguém está me contando, não, isso é visto a olho nu, a dureza da realidade da vida das pessoas. Eu, quando entro no supermercado e vou comprar um litro de leite e vejo lá que está custando oito reais e calculo que em casa eu gasto um por dia, imagina as famílias que têm mais crianças e menos condição de compra. Então, isso é uma prioridade para nós. O nosso trabalho aqui é dar voz, dar vez para a nossa população, para os grupos organizados, para as categorias, para os profissionais, para que nós possamos indicar caminhos e melhorar a realidade de vida. Eu, vindo com essa minha trajetória, somada à experiência que eu tive na Secretaria Municipal aqui em Belo Horizonte, participação popular, eu fui secretária no primeiro ano do governo Calil, e lá, para mim, o mais importante, o prioritário, era a organização da participação popular. Então, quando nós lidamos aqui com o Conselho Profissional, eu não esqueço que é muito semelhante lidar com os Conselhos de Políticas Públicas e com a participação popular. E nós sabemos que esse é o governo que destrói a participação popular, que negligencia a organização dos conselhos populares, dos conselhos de classe, dos conselhos participativos, aqueles que vão definir os rumos da política pública e a aplicação do orçamento público. Então, quando o senhor levanta aqui e recorda que o Conselho foi desmontado, é uma estratégia para nos distanciar da política e deixar o nosso povo amigo. E eu sou contra isso, é por isso que nós estamos aqui hoje. Registro, estamos em pleno período eleitoral, mas, para mim, discutir segurança alimentar é prioritário, especialmente nesse momento de pós-pandemia. Quero registrar aqui mais algumas presenças, registrar a presença dos alunos da Universo, que estão aqui conosco, a presença da Diana, que é presidente do Comusa, aqui de Belo Horizonte. Registrar também a presença do Daniel Mansur Rabelo, ele que é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, do Alto São Francisco. Cadê o Daniel? Daniel, lá. Bem-vindo, Daniel. Registrar aqui, à medida que formos, temos mais presença. Gente, nós vamos passar a palavra agora à Maria Amélia, mas as pessoas que quiserem se manifestar, quiserem fazer algum complemento, deixar suas manifestações, podem se inscrever aqui com a nossa equipe. Nós temos, por enquanto, uma inscrição, mas quem quiser participar, pode ficar à vontade e pedir a palavra que nós vamos conceder. Passo agora para as considerações à presidenta da Associação Mineira de Nutrição, Maria Amélia de Almeida Macedo. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o pessoal da mesa. Dizer que eu me sinto muito honrada de estar participando dessa audiência. E, em nome da Associação Mineira de Nutrição, eu agradeço imensamente o convite para participar, porque a nossa associação está sendo reativada nesse ano de 2022. E nós passamos por um período de dormência. E eu gostaria também de registrar aqui a presença da Carmen Zita, que foi presidente da associação e que vem nos apoiando nesse trabalho, assim como o Hélido e a Érica e o pessoal do Conselho Regional, de maneira geral, que vem nos apoiando de maneira, assim, muito importante. E dizer o seguinte, nós somos uma associação sem fins lucrativos, que tem como finalidade congregar nutricionistas dos estados de Minas Gerais e municípios, estabelecer colaboração junto aos órgãos competentes do Estado, participando na elaboração e atualização do ensino da nutrição em todos os níveis, zelando pelo seu aprimoramento. Temos também como objetivo apoiar e realizar pesquisas, projetos, programas, publicar e divulgar artigos científicos e materiais de interesse, alimentação e nutrição, contribuindo para o desenvolvimento técnico, científico e cultural dos nossos profissionais. Consequentemente, como resultado do nosso aprimoramento, certamente, nós conseguimos levar isso para a sociedade. Adotamos também como prerrogativa a colaboração com os poderes públicos e com entidades oficiais e privadas em estudos e programas na área de alimentação e nutrição, bem como as políticas de segurança alimentar do Estado de Minas Gerais e seus municípios. Desta forma, a reativação da entidade e nossa participação nesse importante evento representam uma oportunidade ímpar de integração e divulgação da nossa profissão junto aos parlamentares de nosso Estado de Minas Gerais e junto a toda a sociedade. Senhores, estamos diante de uma situação crítica em nosso país, que já foi citada aqui várias vezes, relacionada à segurança alimentar de nossa população. Sabemos que, de acordo com o segundo Vigizan, mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, ou seja, estão em insegurança alimentar grave. Sabemos que a segurança alimentar no Brasil é um direito social garantido pela Constituição Federal e consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometimento do acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde e que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis. A segurança alimentar abrange a ampliação do acesso aos alimentos por meio da produção, com ênfase na agricultura familiar, acesso à água de qualidade e utilização sustentável dos recursos e a conservação da biodiversidade. Então, vejam a amplitude do ambiente e da questão da segurança alimentar. O nutricionista tem papel determinante em todo esse contexto, podendo participar na elaboração e implementação de políticas públicas e estratégias que propiciem a erradicação da fome em nosso país e em nosso Estado e também desenvolvendo projetos de utilização integral de alimentos, educação nutricional, redução de desperdício e difusão de hábitos alimentares saudáveis. Cabe ressaltar a importância do Guia Alimentar para a população brasileira. Ele foi editado em 2006, ele é atualizado constantemente e traça as principais estratégias e orientações à população e estabelece os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, fornecendo material informativo e educacional que deve alcançar a todos e a todas. O Guia Alimentar valoriza a alimentação in natura e a agricultura familiar como formas de prevenção e promoção de uma alimentação saudável. Alimentar-se corretamente tem ação direta na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e obesidade que tornaram-se um problema de saúde pública que atinge toda a nossa população. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, 80% de todos os alimentos produzidos no mundo têm como origem a agricultura familiar. Com base nesse reconhecimento, a ONU decretou a década de 2019 a 2028 dedicada à agricultura familiar e estabeleceu ações para fomentar essa prática com o objetivo de buscar o seu fortalecimento por meio da criação de políticas públicas que englobem questões econômicas, sociais e ambientais. Vale ressaltar que o agricultor familiar tem uma relação muito próxima da terra e a sua produção se equilibra entre alimentos destinados ao seu consumo, à sua subsistência e alimentos para comercialização. O manejo do solo costuma ser realizado com respeito ao ecossistema, reduzindo desta forma o impacto ao meio ambiente. Por quê? Porque as práticas tradicionais valorizam medidas naturais de adubação e combate a pragas, reduzindo desta forma o consumo dos agrotóxicos, que a gente sabe quanto eles são difundidos e quanto eles são prejudiciais à nossa saúde e à saúde da população como um todo. finalizando nossa breve fala, a participação do nutricionista na implementação e manutenção de políticas públicas voltadas à busca da segurança alimentar da população é fundamental, pois ele é o profissional capaz de conduzir da melhor maneira o uso e o consumo adequado dos alimentos, bem como promover a educação nutricional tão necessária à nossa população. Desta forma, a ASMIN reafirma seu compromisso com a ciência da nutrição, bem como seu apoio às políticas que visem mudanças no cenário atual de segurança alimentar e em nosso Estado e permitam o acesso de toda a população a uma alimentação saudável. Muito obrigada, agradeço muito a participação, conto com o apoio de todos e tenho certeza de que o papel da nossa associação no sentido de fortalecer ainda mais a nossa categoria, ele vai ser bem desempenhado e a gente conta com o apoio de todos vocês. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada, Maria Amélia, pelas colocações e importante, muito importante a presença da Associação Mineira aqui conosco, fazendo esse fortalecimento da categoria e eu já aproveito para nos colocar, para me colocar à disposição, Maria Amélia, para quaisquer questões que forem necessárias, para que nós possamos nos reforçar conjuntamente. A Assembleia Legislativa de Minas está disponível e somando esforços nesses enfrentamentos todos com a associação. Muito obrigada. Quem é esse presidente que está aqui? Ah, obrigada pela presença, viu? Parabéns pelo trabalho. Eu vou convidar agora para esgotar daqui as apresentações dos convidados e das convidadas. Eu queria convidar aqui a Diana Nascimento Rodrigues para as suas colocações. Diana está aqui? Diana, pode fazer uso ali do microfone ali do lado? A Diana, gente, ela é do Comusam, Comusam, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte. Acho que eu falei errado, Comusam. Comusam, Comusam. Obrigada, Diana, pode baixar o microfone? Dá para me ouvir com a máscara? Dá, pode, baixa mais um pouquinho. Pequenininha, não é? Eu tenho, sempre sofro desse problema aí. Estou juntando te dando as dicas por experiência acumulada. Infelizmente, os espaços da Casa Legislativa não foram projetados para corpos femininos de um metro e meio, um metro e cinquenta e um de altura, viu? Mas a gente vai adaptando um pouquinho, assim como a gente adaptou leis, assim como a gente criou a licença maternidade que não existia para os parlamentares aqui na Casa. A partir de 2019, com a chegada do meu terceiro filho, nós criamos a licença maternidade, instituímos um direito tão básico, alimentar, para todas nós mulheres. E já mudamos o público do lado plenário, viu? Então, aos pouquinhos, a gente vai mudando os outros por aqui também. Nós já começamos a falar de um tema muito importante, a amamentação. Isso. Mãe, eu também parabenizo a atividade de vocês, porque sem a licença a gente não garante segurança alimentar para os nossos bebês, para as nossas crianças. Com certeza. Bom dia a todas e todos. Como foi dito, meu nome é Diana, eu sou nutricionista e atualmente eu sou a presidenta do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, de BH, onde eu sou titular pelo CRN9. Então, é um trabalho conjunto com o nosso conselho. Eu gostaria de parabenizar pela audiência pública em uma questão tão importante, onde a gente sabe que estamos em um país onde a fome tem classe social, tem gênero e tem cor. Onde as mulheres chefiando seus lares estão em mais de 11% dos lares que passam fome no nosso país e mais de 10% desses lares são de pretos e pretas. Então, a gente precisa sim discutir esse assunto, porque o nosso Brasil tem em sua maioria os pardos pretos, mas são eles que passam a fome em sua maioria. Uma outra questão que eu queria colocar é que, dentro do nosso trabalho pelo Comuzã, aqui em Belo Horizonte, a gente tem discutido esse tema de segurança alimentar abertamente e agradecer também a fala que foi colocada dizendo sobre o nosso conselho que foi extinto, mas dizer que os conselhos municipais e os estaduais estão ativamente trabalhando para que a gente garanta segurança alimentar e nutricional para o nosso povo, para as nossas mulheres e que Belo Horizonte não tem ficado para trás, a gente tem discutido nas câmeras, discutido com o povo, chamando as pessoas, a gente trabalhou ativamente para trabalhar com a questão do auxílio Belo Horizonte, trabalhamos também para a abertura dos restaurantes populares aqui em Belo Horizonte durante a pandemia, então, a gente tem trabalhado ativamente e o conselho tem estado conosco representando a sociedade civil dentro do conselho e dizer que a importância do nutricionista em todas essas áreas vem muito além do nosso conhecimento só científico, é o nosso conhecimento de ponta, porque muitas vezes é o nutricionista que está lá na ponta, vendo as crianças na educação alimentar, vendo as mulheres em projetos como eu mesmo trabalhei e trabalho com projetos tanto de pesquisa quanto um projeto social, então, a gente como nutricionista está na frente desse povo vendo a fome e queria também colocar aqui a importância do pesquisador dentro dessa amplitude dos nossos dados, porque se a gente dependesse de dados que são limitados publicamente, a gente não estaria aqui discutindo, então, venho aqui fortalecer os pesquisadores do nosso Brasil que lutam arduamente para que as pesquisas sejam publicadas e ditas para o Brasil onde está a fome e como nós, como sociedade civil organizada, como nutricionistas, como mulheres, podemos ajudar o nosso povo a sair dessa miséria. Muito obrigada. 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 Muito obrigada, Diana. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e realizando aqui em Belo Horizonte. E vou aproveitar, Diana, na sua presença para mandar aqui um abraço para uma querida amiga assistente social. Estudamos juntas na nossa formação no curso na PUC Minas, para a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Darkline, grande companheira que vem coordenando esse trabalho da Secretaria aqui em Belo Horizonte com tamanha desenvoltura e compromisso com a pauta. Muito obrigada. Levo meu abraço a ela, por favor. E a Maíra também, que é a secretária, também assistente social. Ela já é minha caloura, foi minha caloura, formada com uma grande amiga também, outra assistente social, Adriane de Miranda. e é muito bom saber que nós, assistentes sociais e nutricionistas, nos encontramos em várias frentes de trabalho, garantindo a promoção da dignidade da nossa população. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa audiência. Eu quero perguntar aqui à mesa se mais alguém gostaria de fazer alguma colocação. Nós somamos a providência de providenciar alguns requerimentos que serão lidos aqui, não aprovados nessa audiência pública, por falta de coro, mas nós temos aqui, vamos fazer a leitura para que fique arquivado aqui para as outras providências. Antes de passar a palavra à presidenta Érica para as suas considerações finais, eu quero convidar a... Carmen Lúcia? Carmenzita, para o seu pronunciamento. Pode fazer uso ali do microfone, por favor, Carmenzita? E aí, logo em seguida, Érica, mais alguém aqui da mesa quer fazer uma conclusão, alguma ponderação? Ok. Bom dia. Como solicitado, meu nome é Carmenzita Pinto Coelho, eu sou nutricionista formada pela UFV em 89 e sou mestre em bioquímica e imunologia pela UFMG, concluindo o curso de mestrado em 2014. Como professora em algumas pós-graduações, em primeiro lugar, quero agradecer o convite da presidente da UCRN9 e agradecer todas as falas aqui e o reencontro, que foi muito importante com os presidentes também do CFN e da ASMIM. E já aproveitar essa colocação e deixar sobre a importância de estarmos sempre participando e não dizendo, dizendo por aí que o CRN não faz nada, que o Conselho não faz nada, é só acessar os sites para saber o que está sendo feito, em vez de ter esse discurso, inclusive que vem muitas vezes de pessoas que nem mesmo estudam dentro das suas áreas para poder atuar dignamente. Então, como professora em pós-graduações e como atuante no consultório durante todos esses anos, mesmo tendo passado por administração de produção, por nutrição hospitalar, e sendo com muito orgulho pioneira na nutrição esportiva em Minas Gerais e atuante desde sempre em clínica, eu quero também fazer uma colocação aqui importante que a segurança alimentar abrange todas as classes sociais. É claro que estamos falando das classes que nós consideramos minoritárias, mas não são, a maioria, na verdade, passa fome, grande parte passa fome, na realidade, nesse sentido. Nós temos um quadro de pobreza, realmente, que nos comove, mas eu vejo pobreza de informação também entre a classe que eu tenho muito acesso, que é a classe média, para cima, e eu me preocupo com a qualidade das informações que os nutricionistas estão passando, inclusive nas mídias sociais, e isso que está diretamente ligado ao meu trabalho. Eu vejo TikTok, tudo bem, TikTok é uma informação atual, mas é muito rapidinha. Eu vejo falas relacionadas a dietas totalmente sem fundamento. Então, já que nós temos aqui também estudantes e pessoas que estão começando a atuar na área clínica, é uma sugestão que eu dou que essas pessoas tenham mais fundamento científico nas suas falas e que tenham muito cuidado no que vão divulgar na mídia, porque vocês estão comprometendo, nós estamos comprometendo saúde de pessoas, de famílias. Então, quando você divulga algumas dietas que não são cientificamente aprovadas, porque as suas fontes de informação são outros profissionais também duvidosos, nós acabamos abrindo espaço para outros profissionais que não são nutricionistas atuarem na área também, porque nós nos igualamos a eles quando nós falamos coisas sem fundamento na mídia. Então, é só para estimular esse cuidado com a ciência da nutrição de verdade, com o indivíduo, com a questão de associar tanto a bioquímica, a fisiologia, tudo o que nós precisamos saber dentro da área, com o comportamento alimentar, com a individualização, e não ser oportunistas, no sentido assim, você vai tirar o título de nutricionista e agora eu vou poder fazer o que eu quiser com a nutrição. Vamos ter mais seriedade, e nós vemos informações absurdas na internet, cabe a nós, mesmo que nós confiemos naquele profissional, de nós pesquisarmos, saber pesquisar o artigo científico, saber de onde vem aquela informação, mesmo quando você está ouvindo um professor, você precisa saber disso, você precisa pesquisar, se aprofundar. Então, a minha fala aqui, além de parabenizar a iniciativa da deputada e de todos os membros da mesa, é de sermos realmente divulgadores da importância da ciência, aprofundar, se houver alguém que não tem vocação para estudo, que procure outra área, porque nutrição é fundamental para todos nós. Obrigada pela atenção. É isso. Nós agradecemos esse importante chamado, importante destaque aqui para o compromisso com a veracidade das informações e com o valor da ciência e da tecnologia. Parabéns. Eu vou passar a palavra agora para o Hélido, para as suas considerações finais. Obrigado. Na fala da Camisita, eu recordei que duas coisas. Primeiro que é importante, nós temos dois dicionários, não é, tem um tanto, mas nós temos dois fundamentais. A resolução 599, que é o nosso Código de Ética e Conduta, nós precisamos dele, para todo momento. Quem é religioso seria a Bíblia. E temos a Resolução 600, que trata área, subárea e segmento, com as respectivas atribuições para cada área e segmento. Para quem está iniciando na profissão, isso é um livro de cabeceira. Olha, vou trabalhar no Banco de Alimentos, fiz uma palestra ontem, anteontem, sei lá, sexta-feira, lá em Ipatinga, sobre o encontro regional Leste Banco de Alimentos. Então, você tem lá o Banco de Alimentos, quais são as atribuições, e não são poucas, não, são muitas, são robustas, como foi dito aqui. Então, isso é fundamental. Mas eu pedi para falar só a questão de quadro técnico. Isso é um caroço para nós. E para a fiscalização, então, dos conselhos regionais, eu fico brava demais. Porque o que a resolução faz? Porque a nossa lei, ela não estabelece a definição de quadro técnico por instituições, por política, por programas, por área de atuação. Então, fizemos o quadro técnico por resolução, a 465 é do PNAE e a 600 das outras áreas. Então, ela serve como recomendação, porque não pode colocar lá, exige-se, porque não é lei. O Ministério Público tem utilizado a recomendação em alguns locais como base referencial para exigir. Mas esse é um problema a ser enfrentado. Está na nossa pauta agora, o mês passado, nós tivemos uma reunião com os 11 presidentes dos conselhos regionais, das representações. Está na pauta, tanto a revisão da 465, quanto essa discussão dos parâmetros. Qual é o caminho que nós vamos ter isso para exigir, para exigir o quadro técnico? Porque é um problema gravíssimo, deputado. Porque, em um hospital que você teria que ter 10, se você tem um, nós vamos prestar um desserviço para o paciente. Em um programa de alimentação escolar, que você tem um ou dois, precisaria ter 20, aqui no Estado precisaria ter mais de 500. Então, nós não fazemos, primeiro, não fazemos aquilo que eu tenho condições de fazer, o que está previsto na resolução, deixe de fazer coisas importantes e não deixe de fazer assistência. Inclusive, isso é uma situação que eu não citei. A nova Lei de Direitos de Baixo da Educação determina que nas escolas devam ter como tema transversal a educação alimentar e nutricional, e ninguém tem cumprido isso. Ninguém em tese, estou falando assim, como política, um ou outro faz. Mas devia estar como tema transversal, e quem tinha que coordenar isso era o nutricionista. Aí você tem um, numa superintendência, ou então tem um, para acompanhar 10, 20 mil refeições, como é o caso da Prefeitura de Ouro Preto de Mariana. Então, o quadro técnico, para nós, é um problema sério, tanto para o nosso exercício, que sobrecarrega o profissional, quanto para a assistência. E nós estamos em uma encruzilhada, ver como é que resolve isso, porque, se a gente não muda a lei, enquanto não muda a lei, é difícil mudar, nós vamos trabalhando com resolução, e resolução tem os entendimentos. Recorre, não, isso aqui não pode obrigar. Então, está na pauta para discutirmos, para ver se existe algum caminho legal, sem mexer com a resolução, nós vamos escutar mais, porque ele é um problema muito sério, e raramente foi mostrado aqui que o número das prefeituras, que 90% mais ou menos tem ART, mas que mais de 70% não tem quadro técnico. Isso é muito grave. Sobrecarrega o profissional e presta um serviço inadequado para a clientela, seja ele qual for, seja hospitalar, seja do PNAE, seja onde for. Eu queria citar isso. Não tem a solução ainda, aqui tem várias pessoas da fiscalização, sabem que não é simples, tem promotores que incorporam isso para cobrar, utilizam como referência, porque tem a referência do quadro técnico em função do número de horas, trabalho, para aquelas atribuições. Então, ela tem um fundamento técnico. Nós temos embasamento para isso, não tem fundamento legal. Está bom, obrigado, um abraço para vocês, um abraço para quem está assistindo, obrigado à deputada, em nome do Conselho Federal de Nutricionista. Nós agradecemos, Hélido, contem sempre conosco, viu? A frente parlamentar, em defesa dos conselhos profissionais, está à disposição. Temos este assunto e tantos outros para tratar, no que se respeita à proteção dos profissionais e dos conselhos, e nós seguimos aqui à disposição. Se não me engano, encontramos também em Brasília, naquele dia do encontro nacional. Já me contamos na atividade aqui também. Aqui também, pois é. Então, conta com a gente. Estamos à disposição. Para encerrar a participação, antes de passar a palavra à nossa presidenta aqui do Conselho de Nutrição, vou convidar aqui Isolda Vasconcelos, que é nutricionista, para também suas contribuições. Bom dia a todos. Eu sou Isolda Vasconcelos, nutricionista. Quero agradecer a todos vocês pelo convite da Érica. Muito obrigada. Gente, eu me formei há pouco tempo, mas o meu convívio com a nutrição vem desde quando eu nasci. Meus pais são médicos e eu fui criada dentro de uma clínica no interior da Bahia, onde se fazia de tudo, desde a alimentação do paciente até um parto. Então, eu fui criada dentro de hospital. E vocês vão me perguntar, mas por que resolveu fazer a nutrição agora? Porque a nossa profissão era muito desrespeitada. O nutricionista era vista como cozinheira. Eu vivi isso praticamente dentro de um hospital. Então, o meu pai, como médico, ele chegava e falava para os cozinheiros, paciente do quarto, tal dieta hipossódica, paciente do apartamento, tal dieta. Não tinha nutricionista quando eu vivi dentro de um hospital. E eu ficava com vergonha, eu falava, meu Deus, eu quero ser nutricionista, mas isso não existe aqui no interior. Então, eu fui criada naquele ambiente. Aí, minha irmã optou pela medicina, casou com um médico, meu pai médico, minha mãe médica, e eu fiquei com aquele amor pela nutrição e, ao mesmo tempo, com vergonha. E hoje eu vejo que é totalmente diferente. A nutrição é o seguinte, que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Então, essa participação minha dentro de um hospital, eu via que a pessoa era tratada com medicamento, mas o alimento era mais importante. E, vendo esse debate aqui, eu percebi que será que o alimento hoje é o nosso remédio? Com tanto agrotóxico? Quando eu vou fazer um suco pela manhã, eu falo, meu Deus, o que eu estou tomando aqui? Realmente, isso é um medicamento? Ou isso é um veneno para a minha morte? Porque eu não sei ali, a liberação desses agrotóxicos hoje, eles estão nos matando e não nos alimentando. É isso. Isso aí que nós temos que brigar. E outra, falaram só dos agrotóxicos, esqueceram dos hormônios. Meninas hoje, menstruando com 9, 10 anos. Meninos, inclusive, o meu sobrinho na puberdade precoce, com 10 anos. Isso é hormônio demais nos alimentos. Um frango, ele levava um ano, dois para abater. E hoje, se abate um frango com dois, três meses, será mesmo que estamos, que o nosso alimento é o nosso remédio? Então, resolvi brigar, entrar realmente na nutrição, porque eu fui criada na nutrição. Eu fui criada dentro de hospital. Hoje, eu me formei, tem pouco tempo, já fiz uma pós-graduação em vitoterápicos, estou terminando minha pós-graduação no Albert Einstein e ainda me perguntam, Isoto, você trabalha? Eu trabalho com social. Eu estou ajudando, já ajudei mais de 150 pessoas. E isso, eu venho olhando o seguinte, é a alimentação. A nossa alimentação não está boa. Então, quando o nutricionista prescreve uma alimentação ali, ela já está prescrevendo agrotóxicos, hormônios, e nós precisamos realmente melhorar essa situação do país. E, se Deus quiser, com o apoio de todos vocês aqui, nós vamos melhorar. Agora, uma outra coisa que eu queria bater aqui para nós, nutricionistas, estamos perdendo um espaço para os blogueiros, as blogueiras, as coaches, que se dizem rotular dietistas, coach do emagrecimento, e vão lá para o TikTok, para o Instagram, para não sei o quê, para se dizer que é nutricionista e não são. Exercício ilegal da profissão. Estão tomando o nosso espaço. Quer dizer que nós, nutricionistas, nada contra TikTok, até gosto, viu? Eu posso, de vez em quando, as coisinhas no TikTok. Não vejo nada contra, desde quando seja uma coisa séria e você vai passar a seriedade. Você pode passar a seriedade brincando. Não vejo problema nenhum. Agora, você querer ser nutricionista sem estudar os quatro anos necessários, mais dois de pós, mais dois de... Gente, é estudo para o resto da vida. Eu nasci estudando a nutrição. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tão pouco eu sei. Então, vêm essas blogueiras aqui para dizer e ir tomando o nosso espaço. E o que eu venho refletir aqui, passar para vocês. O que está errado. Blogueira pode postar antes e depois. Nutricionista, não. Coach pode postar o antes e depois do seu paciente. A nutricionista, não. O médico, não. E por que as coaches podem? Isso, deputada. Eu venho te pedir que nos ajudem para poder mostrar, poder mostrar o nosso trabalho. Porque hoje, com as redes sociais, está muito complicado. Nós precisamos mostrar. E como você mostra? É nas redes sociais. Não tem jeito esse negócio de falar. Ah, TikTok. Gente, hoje tudo está interligado à internet. Não adianta. Você faz um vídeo aqui agora. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, daqui a pouco está no Japão. Então, não adianta. É internet, não tem jeito. É TikTok a moda hoje? É TikTok. É Instagram? É Instagram. É WhatsApp? É Facebook? Já está acabando? Nós temos que aderir ao que está no momento para mostrar o nosso trabalho. Então, eu te peço, vamos tentar ou barrar quem não pode passar, como essas blogueiras, ou autorizar nós nutricionistas a mostrar o nosso trabalho. É uma coisa que eu peço. E outra, prescrição laboratorial. O nutricionista, os planos de saúde, eles não aceitam prescrição de nutricionista. Então, é muito ruim para o plano. Nós, nutricionistas, precisamos de um médico para fazer o pedido dos nossos exames para que o plano de saúde aceite. Então, temos que conversar também com os planos de saúde para que eles reconheçam um pedido de um nutricionista. Olhando por outro lado, o plano está gastando até mais. Nós fazemos os nossos pedidos e o médico tem que fazer. Não são todos os planos que aceitam, são poucos. Então, eu deixo aqui a minha consideração e peço a todos vocês que lutem pelos nossos direitos de nutricionistas, inclusive esses que eu citei aqui, de redes sociais, de postar o antes e depois. e vamos brigar para os nossos alimentos serem o nosso medicamento, sem agrotóxicos e sem hormônios. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Muito obrigada, Isolda, Vasconcelos, pela colaboração, pelo destaque aqui de questões tão importantes para a categoria, mas também para toda a nossa população. Eu devolvo agora a palavra à presidenta Érica para as suas considerações finais. Então, vamos para as considerações finais. Muito obrigada, deputada Ana Paula, muito obrigada, doutor Hélido, muito obrigada, Maria Amélia, muito obrigada, Emanuele, muito obrigada a todas e todos aqui presentes. Essa audiência pública não seria o que é e está agora sem a presença de vocês. É importante todas essas falas para fortalecimento da categoria, para que o nutricionista e as nutricionistas sejam cada vez mais contemplados no dia a dia com relação a essa importância da alimentação e da nutrição. E aí a minha fala final vai vir junto com uma carta proposta que nós fizemos para a entrega aqui nas mãos da deputada como comissão de mulheres, para a gente ver o que nós conseguimos aí diante da Assembleia dos demais deputados e deputadas. É realmente uma pena que a gente não tenha aí a presença do secretário de Saúde, do secretário de Educação e nem de representantes, mas faremos com que essa carta proposta chegue até eles também. Então, vou fazer uma leitura aqui. Senhoras deputadas e senhores deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Conselho Regional de Nutricionistas da nona região, que tem a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e as atividades das e dos nutricionistas e técnicas e técnicos em nutrição e dietética no Estado de Minas Gerais e que tem mais de 17 mil profissionais inscritas, entende que o período eleitoral de 2022 oferece a grande oportunidade de construção de uma agenda coletiva que busque a erradicação da fome, o desenvolvimento econômico sustentável, o fortalecimento da agricultura familiar e o aprimoramento da prestação de serviços públicos essenciais. De acordo com os dados do 2º Inquérito Nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, feito pela Rede Pensam, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgado em junho, a fome atinge 33 milhões de brasileiras e brasileiros. O estudo também mostrou que mais da metade, 58,7% da população brasileira vive com insegurança alimentar. Somente em Minas Gerais, são 3,4 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, apontou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, em abril. Nesse contexto, sugerimos a regulamentação da Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004. A legislação seria regulamentada em 2019 por meio do Decreto 47.557. No entanto, o Executivo Estadual suspendeu sua publicação. O texto orientaria o desenvolvimento de programas de educação alimentar e nutricional nas escolas do ensino básico, das redes públicas e privadas do Estado. A iniciativa afastaria das cantinas escolares alimentos ultraprocessados, como salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, balas, refrigerantes e bebidas açucaradas, que têm consumo associado a doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão e câncer. Ainda no âmbito da educação, o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região requer que a Secretaria Estadual de Educação aumente o número de nutricionistas em seus quadros para atender a resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, de número 465, de 2010, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O cenário é descrito pelo projeto Comida de Verdade na Escola, realizado em 2021 pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região. O mesmo ocorre na área da saúde, que também necessita do aumento do número de nutricionistas para atender a resolução nº 600, de 2018, apresentada em 2021, pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, o projeto de fiscalização e aprimoramento da atuação em nutrição clínica em hospitais, apontou que a maioria dos hospitais públicos e privados não apresentaram um quadro técnico adequado. Outra reivindicação aponta para a revisão da Lei Estadual nº 23.938, de 2021, que estabelece princípios, diretrizes e objetivos para as ações do Estado voltadas para os cuidados paliativos no âmbito da saúde pública. O texto definiu que a equipe interdisciplinar deve ser formada por médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogas e assistentes sociais. O Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região entende que a inclusão de nutricionistas é decisiva para a eficiência dos cuidados paliativos e potencializa a atuação de demais integrantes das equipes. Por fim, contamos com o apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para solidificar no Estado políticas públicas de proteção alimentar e nutricional com a efetiva participação de nutricionistas. E aqui eu encerro a minha fala, sabendo que essa é a primeira audiência pública de várias, bem-vindo, que bom que a gente agora pode se reunir e se encontrar mais vezes. Obrigada pelo espaço e aí que a gente se encontre mais vezes. Obrigada. Muito obrigada, Érica, presidenta do Conselho Regional de Nutricionistas. Estou aqui recebendo a carta... Guilherme. Chama a carta para a aposta. Agora a aposta. Gente, peraí que vou ficar em pé. É, peraí, calma, calma, consegui. Obrigada. Obrigada. Então, registro aqui o recebimento da carta proposta encaminhada pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região. Já peço aqui a nossa assessoria técnica para já encaminhar também o requerimento para encaminhamento da carta proposta diretamente ao governador do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação e também a Secretaria de Estado de Saúde para encaminhamentos. E já fica aqui o meu compromisso para o monitoramento, o acompanhamento e também o estabelecimento de novos encontros e de novas audiências públicas, para que possamos acompanhar e darmos também resposta e outras soluções às questões aqui apresentadas. Eu farei brevemente agora a leitura de requerimentos oriundos aqui da nossa audiência não serão aprovados hoje, mas estamos requerendo que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para adotar, no âmbito de suas atribuições, as medidas necessárias para garantir-se a designação de nutricionistas no âmbito de todas as superintendências regionais de ensino, de forma a assegurar o quantitativo suficiente desses profissionais para o trabalho voltado ao fortalecimento da nutrição e da agricultura familiar em todos os municípios de Minas Gerais, em cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Requerendo ainda que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para promover a realização dos concursos públicos necessários, a recomposição dos quadros de nutricionistas no âmbito das respectivas pastas, considerando-se a essencialidade desses profissionais na execução das políticas de educação e de assistência à saúde. Requeremos ainda, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Saúde o link com o inteiro teor da vigésima reunião extraordinária desta comissão, realizada em 29 de agosto de 2022, com a finalidade de debater, por ocasião do Dia do Nutricionista, celebrada em 31 de agosto, a valorização e a importância do papel deste profissional para a promoção da saúde e da educação alimentar e nutricional da população, bem como para combater a insegurança alimentar no Estado. De forma a levar ao conhecimento dos respectivos gestores as demandas apresentadas para o conhecimento e tradativas de suas resoluções. Ademais, acrescento também o requerimento para que seja encaminhado na íntegra a carta, aqui entregue e apresentada. Registro que essa audiência poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundo e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e o horário deste evento, de modo que outros nutricionistas, outros nutricionistas também possam acompanhar. Eu quero, então, agradecer a presença de todas, a presença de todos, a presença do Conselho Federal de Nutrição, de nutricionistas, do Conselho Regional aqui de Minas Gerais, todos os componentes da mesa, da Associação Mineira de Nutrição, de todos os estudantes, de todos que nos acompanharam aqui nesta audiência, parabenizá-los pelo Dia do Nutricionista, que vamos celebrar agora, no dia 31 de agosto, desejar para vocês felicidade, sucesso na profissão e que nós possamos contar efetivamente com vocês, mas a partir das políticas públicas do Estado de Minas Gerais e do Brasil, para garantirmos à nossa população um atendimento adequado através e a partir de profissionais qualificados e comprometidos como vocês. Parabéns pelo Dia do Nutricionista, da Nutricionista, cumprida, sim, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados, de todas as convidadas, determina a lavatura da ATRA e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos.